Mas era porque a gente tava lá curtindo. O que que acontece? Você tava lá curtindo e tal. É que filme, põe na internet, a coisa fica maior. Sem dúvida. Não é? Mano, eu brinco que se a internet existisse na minha época de adolescente, porque antes de eu ter sido o Loki do jeito que eu fui, mano, eu era um maluco que eu tirava sarro de tudo e de todos. É mesmo? Mano, mas assim, nunca na maldade de querer inferiorizar. Mas eu era um Tasmania, velho. Pois é. Se tivesse internet, celular com câmera, na época que eu era adolescente, mano, eu tava fudido, velho. É, eu também. Eu tava fudido, eu falei muita merda, eu fiz muita merda. Eu também, tinha coisas assim, muito sem noção, né? E hoje é bom, não é por causa da internet, mas a internet também possibilitou as pessoas de se orientarem, né? De, tipo, aprenderem. Tipo, hoje eu tenho essa percepção que eu fiz um monte de merda, falei um monte de merda, fiz mal pra um monte de gente, com as minhas brincadeiras inúteis, mas é isso. Era uma maneira de querer chamar atenção, de ser besta, de, tipo, se enquadrar e se enquadrar numa bolha. Porque eu acho que tem muita coisa que você quer reproduzir, porque você faz parte de uma bolha social, né? E aí você acaba tendo aqueles costumes, porque todo mundo tá fazendo. E aí, a partir do momento que a gente tava falando sobre a felicidade, também adoro ficar sozinho na minha casa, com meus gatos, com minhas plantas, tem uma caralhada de vaso de planta lá, meus incenso, tô trampando, ouvindo som e tal, que não sei o quê. Mas é isso, durante muito tempo você quer fazer parte daquilo lá. Todo mundo faz, e não é culpando os outros e transferindo a responsabilidade. Eu tenho ciência que eu fiz e falei um monte de besteira. E graças a Deus não tem registro disso. Mas eu sei que eu fiz. Então hoje eu tento me redimir. E ter uma puta orientação comigo mesmo e com as outras pessoas, de tipo, puta, eu não sou mais aquela pessoa. Alguém, às vezes, as pessoas te datam por alguma coisa que você fez, ou que você, enfim, como ela foi marcada por você. Tá todo mundo numa transição e numa mudança, né? Claro, a gente tá sempre evoluindo. Mas tem gente que para no tempo, né? Então eu falo, mano, você tá nesse vim desse tempo aí, velho. Força pra você, velho. Por exemplo, ninguém vai esquecer esse lance do biquíni. Não. Monobola. Não, não. Não, eu acho que vão, sim. Eu mesmo não lembrava. Não, é porque hoje é muita informação também. Passa muito rápido, né? Tudo que bomba numa semana, na semana seguinte ninguém mais fala. E, ó, você não tinha visto ou você viu? Ah, você viu. O Igor aqui não tinha visto, né? Não. Então, quer dizer... Agora eu não vou esquecer, meu. E do que você falou, o negócio de... Então, acho que todo adolescente tende a ser meio... Espírito de porco, né? É, meio arisco ali. E hoje em dia as coisas estão sendo filmadas, estão sendo postadas. Não dá pra ser assim. Daí vem aqueles velhos, reaça, escroto. Fala, não, mas no meu... Antigamente não era politizado, assim. Sabe aqueles comentários? Não tinha problema de falar isso. É, agora o mundo tá muito chato. Pô, ainda bem, né? Sim. Pô, sim. Amadureceu, né? Passou da hora já. Sim. O que eu... Tem algumas coisas, por exemplo. O que eu acho que às vezes passa é algumas coisas que os humoristas ficam meio presos. Mas, óbvio, o que eu acho que quando fere grupos de pessoas que realmente ferem, isso aí eu acho errado mesmo. E o mundo aprendeu que não se deve fazer. Mas eu acho que a gente ainda está em treinamento pra também... Quando a gente tirava o sarro um do outro, que fazia parte, né? E não levava mal. Fazia parte, assim, né? De tipo, encher o saco um do outro. E a intimidade... Quanto mais intimidade você tinha com o seu brother, mais encher o saco um do outro. Mais você cutucava no lugar que incomodava, né? Mais você cutucava era fazer... Era da nossa cultura. Mas daí com um amigo, né? Sim, com um amigo, né? Ou seja, sem intenção de dar uma... Você não vai ficar enchendo o saco e diminuindo alguém que... Porque às vezes você tem a dinâmica com um amigo de encher o saco dele, de xingar e não sei o que. É uma dinâmica de vocês. É diferente você sair... Aliás, eu queria até perguntar pra vocês. Vocês juntos já sofreram algum tipo de preconceito? Já rolou, assim, uma coisa meio descarada? Não? Não. Ah, naquele... A gente gravou um vídeo pro Heavy Talk. Ah, é verdade. E rolou vários comentários. Verdade, verdade. Rolaram vários comentários. É? Heavy Talk. É, virtual. Foi o de Dia dos Namorados, inclusive. Vocês gravaram também com Moita? Ah, sim. Ah, sim, sim. E aí a gente gravou, é verdade. É que, tipo assim, quando você falou isso, eu pensei sobre algum tipo de coisa que me colocasse em risco. Olha como é problematizado, né? A gente já normaliza tanto, às vezes, a falta de respeito. Sim. Mas, é, quanto a isso, sim. Ah, já aconteceu uma vez também, quando a gente tava na rua, alguém gritar alguma merda, mas, tipo, nunca ser algo invasivo ou, né? É uma merda. Como outras pessoas já passaram, né? Sim. É, a gente... O Vini é gay, eu sou bissexual. E a gente anda junto como casal, normalmente. Mas a gente não é... A gente é o heteronormativo que fala, né? O que é isso? Fala aí pra mim. A gente não é feminado, basicamente. Eu ainda uso umas roupas, às vezes, femininas. Mas não binário, né? É, mais pro não binarismo. Às vezes eu tô no banheiro, tem homem que entra e fala, Oh, desculpa, não sei o que lá. Várias vezes. É aqui mesmo. Pode vir. Ah, entendi. A heteronormatividade, ela tá muito ligada ao estereótipo do homem e da mulher. Então, a sexualidade, ela é uma coisa e o estereótipo da pessoa, como ela se veste, pode entrar nessa paridade do não binariedade. Então, posso me sentir bem, me vestido como mulher, mas não sou uma trans ou uma drag queen. O lance da vestimenta. Então, tipo, ela passeia. Não binário pode ter... Ele usa, por exemplo, um colar que é meio que marcado como feminino. E aí, uma camiseta masculina e a unha pintada. Então, são coisas mais ligadas a coisas arcaicas, né? Tipo, e a heteronormatividade é isso. Ah, você não parece gay. É o tipo de coisa que... Entendi. Você escuta sempre, fala, mano, o que que é parecer gay? O que que é parecer... As pessoas já levam mais pra esse lado de ser mais feminino mesmo. Não se vestir, não falar no gesticular, é isso? Isso, exatamente.